E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, vocês já ouviram aquele ditado investindo em produtividade? Sim pessoal, como toda história tem um início, a história dessa safra 24-25 se inicia aqui. Então vem comigo para você saber um pouco mais. Bom pessoal, iniciando a nossa jornada aqui na safra 24-25, o preparativo agora que a gente vai fazer, faltando aí uns 10 dias para a gente iniciar o plantio, é finalizar a distribuição do gesso agrícola nas nossas áreas. O gesso tem um potencial de aumentar a produção muito significativo. Gesso e calcário é fundamental numa lavoura com um solo bem construído no seu perfil. Depois vem os fertilizantes, fósforo, potássio, nitrogênio, enxofre, boro, zinco, cobalto, isso aí são outros. Mas os primordiais, os principais são calcário e gesso. Calcário calcítico e dolomítico e o gesso agrícola como um excelente complemento para você poder normalizar o teu solo e ter altas produtividades. Bom pessoal, então vamos lá. Vamos encher o nosso distribuidor, já está regulado. Estamos jogando 500 kg por hectare de gesso agrícola. Falta pouco, isso aqui eu creio que eu devo acabar no máximo até amanhã. E nosso distribuidor aqui 100% alinhado. Vamos então carregar e começar os trabalhos. Início da safra 24-25 para a gente ter excelentes resultados e boas produtividades. Bom pessoal, vamos lá então. Bom pessoal, aqui dentro da máquina já. Já estamos fazendo a distribuição do gesso. Estamos fazendo a aplicação a 11ª marcha a 10.1, 10.5 km por hora. A 1830, 1850 RPM. Como vocês podem ver, o ponto já foi batido. Estamos fazendo de acordo com a agricultura de precisão. Aqui temos um pouco de deriva no produto porque ele está muito seco. Mas eu diminuí a faixa de aplicação. A faixa de aplicação do gesso que geralmente eu trabalho aqui na propriedade é de 10 metros. E aqui eu estou trabalhando com 8 metros para ter uma sobreposição. Pessoal, o gesso tem uma função muito importante no solo que é que ele auxilia junto com o calcário calcítico ou calcário dolomítico. Junto com os nutrientes para que você obtenha excelentes produtividades. O gesso tem um coeficiente de resposta muito rápido no solo. Praticamente o que você distribui na safra, ele fica por uma safra e meia, duas safras até, dependendo da reciclagem no solo. Geralmente a gente gosta de trabalhar uma aplicação, uma não. Uma sim, uma não. Então, é desse jeito que eu gosto de trabalhar. Estamos chegando aqui perto, vamos fazer o giro aqui com a calcariadeira. O gesso em si, pessoal, aqui a gente não utiliza outra forma de distribuição que não seja a da calcariadeira. Porque aqui, esse gesso que eu tenho aqui na propriedade, ele está meio que... Já é um gesso armazenado, de uma safra para outra. A gente comprou, sobrou e eu estou jogando aqui nas áreas onde ficou um pouco, digamos assim, mal incorporado, mal jogado. E esse aqui agora vai entrar. Estou jogando um total aqui de 400 kg por hectare. Vai dar um ganho potencial aqui para a soja muito alto. Esse aqui é um preparativo que a gente está fazendo aqui para o plantio da soja. E logo após esse aqui, nós vamos iniciar a distribuição do macro e de um micronutriente da soja. E, pessoal, vamos acompanhando então, distribuindo o gesso na nossa área para ter um ganho de produção. Iniciando essa jornada aqui da safra 24 e 25 com a distribuição desse fertilizante. E vamos lá, né? Agora é trabalhar para que tudo ocorra bem, sabendo que a gente já está em cima da hora para poder fazer a distribuição desse corretivo. Então, vamos lá, pessoal. O gesso, ele dá um ganho potencial muito alto. E isso para nós nessa safra vai ser muito significativo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui todos os passos das adubações que nós vamos utilizar. E no final da colheita, eu vou levantar mais ou menos aqui o gasto que a gente teve por hectare e o nosso retorno. Então, vamos acompanhando aqui um pouco do nosso dia de aplicação aqui com o gesso. Beleza? Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Uma conferida da máquina, né? Sempre bom dar. Olha como é que está ficando a aplicação. Está ficando boa. Não sei se dá para ver. Não vai dar porque o solo aqui é marinoso. Mas é nítido. Você vê as pedrinhas de gesso mais a camadinha daquele pozinho fino dele. Aqui eu perdi as travinhas, pessoal. Perdi essas travinhas, hein? Mas não está muito difícil de achar. Olha, eu ia subir lá em cima, mas não vou nem precisar. Acabou disso. Então, essa carga que eu vou trazer agora finaliza essa área. Graças a Deus, eu usei finalizado o primeiro talhão. Nosso talhão 5 aqui. Agora nós vamos para o talhão do chapéu. Então, finalizado, né? Falta mais uma carga. Aí eu vou carregar lá agora. Vou finalizar aqui e provavelmente a carga que eu vou trazer agora vai dar para pegar e começar o novo talhão. Então, graças a Deus, a gente está finalizando os passos a passos aí. E deixando tudo pronto para o preparativo da gente conseguir ter uma grande produção esse ano. Aqui nesse campo aqui já vai estar definido já. Que é um campo que vai produzir muita soja. Bom, pessoal, já estamos aqui já no monte. Aqui eu vou limpar aqui os cantos da esteira para não dar problema de juntar uma pedra aí e acumular. Geralmente acumula aqui nesses campos. Para recuperar o prado ali em cima, quebrando as pedras que ficam. E agora nós vamos começar a colocar mais. Olha o tanto de pedra que está. Quando você deixa o gesso de um ano para o outro, é uma pedra de mais. Já dá para jogar lá. Aí já? Vou juntar ela ali então. Agora eu vou juntar aqui. Olha como é que fica. Fica bem... Bastante pedra. Fica difícil para distribuir nessa calcareadeira que é de esteira. Se fosse aquelas esteiras de metal, até que vai. Essa aí é esteira de borracha. Então fica difícil de acontecer que ela jogue. Porque a esteira de borracha se pega, ele trava a pedra, né? Na onde que eu estava limpando lá. E aí ela não deixa passar produto. Então por isso que tem que fazer o que ele está fazendo lá. E aqui agora a gente vai jogar em dois, né? Eu vou aqui na pá jogar e ele vai lá em cima para fazer a distribuição. Porque aí fica mais fácil de fazer a aplicação do produto. Para a carregadeira. Agora vamos juntar o produto. Vou pegar. Beleza. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí é importante a gente estar fazendo essa gessagem para simplesmente melhorar a questão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é meio feia. Tchau, tchau. O ruim de manobra, fazer manobra que capar com uma mão apenas é sofrimento, hein pessoal? Esperar ele dar uma nivelada lá e aí vamos colocar a última conchada. Bom, calcareadeira carregada, agora vamos finalizar o trabalho do dia. Aplausos. Aplausos. Bom pessoal, vamos dar uma checadinha aqui agora. Como vocês podem ver já ficou, já escureceu. Deixa eu dar uma subidinha aqui para ver a quantidade de produto que tem. Para ver se compensa continuar ou se compensa deixar para jogar amanhã cedo. Olha que coisa. Acabou o produto pessoal, glória a Deus. Nós acabamos o campo que a gente estava fazendo e iniciamos aqui um outro. Graças a Deus acabou aquele campo de lá, finalizamos um campo, um talhão e agora a gente tem iniciou em outro. E acabou o de hoje. Bom, então agora é voltar para a sede, guardar os implementos e o maquinário para a gente voltar amanhã cedo. Bom pessoal, se vocês gostaram do vídeo, eu já vou ficando por aqui. Siga a gente, não fique de fora. Vem comigo porque eu vou te mostrar essa história. Essa história da safra 24-25. Se iniciou hoje aqui na propriedade. E vamos dar sequência até o final da colheita da safra 24-25. Bom pessoal, vou me despedindo por aqui.